E aí pessoal, Ronald Becker de Super 2 aqui novamente, eu sei que eu devo uma desculpa para vocês, porque faz muito tempo que eu não posto nenhum vídeo, mas a gente vai remediar isso, a partir de agora, um videozinho novo por semana, as coisas estão entrando nos trilhos, então o negócio vai andar agora. E eu resolvi pegar um tema que eu não vejo muito aqui no YouTube pessoal falando, eu vejo muito pessoal falando de seus sucessos, como eles são fodões, como eles têm o melhor físico de todos, como eles conseguem manter uma dieta perfeita, como o treinamento deles é dos deuses maravilhoso, mas dos fracassos eu não vejo ninguém falando, e eu acho que é muito interessante a gente falar dos fracassos, porque com os erros a gente aprende tanto ou até mais do que com os nossos acertos. Então vamos lá, eu vou falar das minhas experiências, as burradas que eu já fiz, nessa minha trajetória fitness até hoje. E começando, é claro, a minha primeira dieta, né, a primeira dieta é um negócio difícil das pessoas acertarem, todo mundo dá uma cagadinha nela, né, mas eu fui numa sessão, errei também. E eu vou falar o que eu fiz de errado. Minha primeira dieta, ela foi errada, mas ela deu muito resultado, pra dizer a verdade. Vou mostrar aqui a foto do antes e depois que aconteceu comigo e como é que eu a fiz. Na verdade, eu cortei totalmente as gorduras dessa dieta, eu só, de gordura eu só consumia mesmo o que vinha na carne e pílula de ômega 3, porque nem gema do ovo eu comia. Como vocês podem ver, realmente deu uma secada boa, né, eu consegui um baixo percentual de gordura corporal, eu tava com 7% de gordura corporal nessa foto aí que eu mostrei pra vocês e foi um resultado legal. Porém, o que acontece quando a gente corta a gordura é que a gordura é responsável por dar uma organizada, né, uma balanceada, manter os nossos hormônios funcionando direitinho. E quando eu tirei totalmente a gordura, o que aconteceu com os meus hormônios, realmente foi um negócio louco, cara. Minha testosterona caiu e o pesadelo de qualquer cara, a minha libido desceu pra caramba também. Eu tava fazendo a verdade, eu tava meio desesperado com isso, né, o que que eu faço, cara? É o pior pesadelo de todo o cara, ficar sem libido, cara, é um negócio de louco. Aí pessoas tem até meio vergonha de falar isso e tem gente aí que toma as bombinhas, negócio assim, também fica meio, negócio mais ou menos ruim, vou te falar. Mas enfim, essa foi minha primeira grande burrada, entrar na dieta sem saber o que eu tava fazendo direito, sem conhecer o que poderia dar de errado nela. Isso me levou diretamente pra minha segunda burrada, que foi pra tentar reverter isso. Eu tô lá na internet, falei, ai meu Deus, o que que eu faço agora? Como é que eu conserto esse negócio? E dei de cara com o famoso suplemento, tribulus terrestris. Muitos de vocês já devem conhecer, que propaganda é uma maravilha, né? Promove aumento dos níveis de testosterona, libido lá pro cara do caralho, melhora tudo, uma coisa de louco, uma maravilha. Então, encomendei o tribulus terrestris e comecei a tomar, mas ingenualmente o que eu pensei? Porra, vamos consertar isso logo, né? Então, vamos tomar mais. Então eu super dosei a suplementação. Apesar do tribulus terrestris ser um suplemento natural, de uma planta e tal, ele me deu um efeito colateral. E eu vou falar por que ele me deu um efeito colateral. Duas semanas antes de começar a tomar o tribulus terrestris, eu fui na praia, passei o protetor solar esperto, né? Não queria ficar com as costas todas queimadas, mas ainda bem, graças aos céus, eu não passei isso na cara, porque ele me deu uma alergia, um negócio, não sei se foi direito, que ficou o meu ombro, mas com todos os lugares que eu passei o protetor, ficou um negócio meio estranho. Quando eu comecei a tomar esse tribulus terrestris, eu super dosei, na verdade, quatro vezes o valor diário recomendado, começou a brotar uma porrada de espinha exatamente nos lugares onde estava essa alergia desse protetor que eu passei. Ainda bem, como eu falei, que eu não passei no rosto. E foi um negócio, porra, frustrante, né? Porque eu estava com um físico maneiro, finalmente, foi a primeira vez na minha vida e, porra, começou a aparecer uma porrada de espinha. O pessoal olhou e falou, é bomba isso, né? Está tomando bomba, porra, porra, você está finalmente maneiro, né? Tomou bomba. Cara, foi um negócio complicado. Então, eu caí no meu segundo erro, super dosar suplementos. Apesar de serem coisas que parecem ser inofensivas, às vezes dosar suplementos pode trazer algum efeito colateral para você, depende muito da sua individualidade biológica. E aí, para eu me recuperar da baixa libido, dois meses. Para eu me recuperar das espinhas, seis meses, cara. Imagina só que o sofrimento foi. Vamos pular agora para o meu terceiro fracasso na minha trajetória fitness. Aí eu já estava com um tempo de treino e tal, já sabia mais das coisas. Só que eu era meio que obcecado por... Eu acho que eu estava meio numa fase, talvez. Eu estava meio obcecado por amplitude. Então, eu achava que tudo tinha que fazer com amplitude, gigante, não sei o que, que era a maior amplitude que eu conseguisse. E eu gostava muito, sempre gostei muito de fazer agachamento. E eu gostava de agachar a fundo, com amplitude muito grande. Só que o que eu não sabia é que eu não tinha flexibilidade necessária, posterior de coxa, glúteo, para executar esse agachamento a fundo com perfeição. Eu sempre treinei sozinho e professor da academia também, né? É difícil vocês pararem para ver a sua forma. Também não me corrigiam. E eu achando que estava me mandando super bem, com amplitude grande pra caramba. O que eu não percebi é que com essa amplitude grande, eu estava agachando pesado, tipo, com uns 80 quilos nas costas, acabava que quando eu chegava lá no fundo, eu fazia uma retroversão de quadril, sem perceber, achando que eu estava me mandando bem. E, porra, passou um maior tempão assim, tipo, uns seis meses eu agachando desse jeito, comecei a sentir aquela dor na lombar, né? Porra, mas que merda? Ai, o que será isso? E agora? Que droga? Fui no ortopedista, chegamos, depois de vários exames e inclusão, que eu estava com hernia de disco. Não dá pra cravar que foi o grande negócio, porque postura ruim no computador também, foi também jogado na cadeira, tem outras coisas, claro, que contribuíram, mas aquilo foi também um fator que contribuiu bastante para essa minha hernia de disco. E aí, o processo de recuperação é chato, você acaba perdendo massa, tem um monte de problema, tem uma série de restrições, mas olha só, hernia de disco, gente, não é um negócio do outro mundo, acabou sua carreira, nunca mais vai pra academia não, tá? Muito alongamento, fortalecimento, você mantém ela sob controle, consegue depois ainda ter um desenvolvimento legal muscular, consegue fazer agachamento também, só tem que ter cuidado com a sua amplitude, né? Você não vai fazer tudo que você fazia antes, você tem que ter alguns cuidados, mas você pode ter, pô, funcional, quando você não dá pra pegar pesado na academia, dá pra fazer um monte de coisa. E tem umas correntes hoje em dia que falam até que ela regride com o passar dos anos. Bom, então esse foi meu terceiro fracasso na minha trajetória fitness, amplitude demais, ou talvez excesso de confiança na minha forma. Portanto, sempre que possível, treinem com alguém pra supervisão a vocês, mesmo que vocês já sejam experientes, vale a pena ter alguém ali, olhando e conferindo se tá fazendo tudo certinho. O meu quarto erro, bom, não foi bem um erro, na verdade, mas com certeza foi um fracasso na minha trajetória fitness, que também prejudicou, travou o meu desempenho. Foi quando eu decidi tentar uma nova dieta, e dessa vez, poxa, eu estudei, né? Eu já tinha aprendido a lição de dietas diferentes. Então eu estudei, vi tudo, procurei primeiro o que podia dar errado. Pra mim, não encaixava tudo que eu achei, e eu procurei a fundo. Na minha condição que eu estava, de saudável, tudo, não tinha nada pra dar errado. Eu tentei fazer o jejum intermitente. Até foi uma dieta que eu gostei bastante, me identifiquei, achei muito legal. Nas duas semanas que eu fiz, eu tive resultados, mas logo quando completou duas semanas, as coisas começaram a ficar mais complicadas. Infelizmente, eu desenvolvi um negócio que eu achava que era uma hipotensão ortostática, mas na verdade, depois do diagnóstico, a gente viu que era uma síndrome vasovagal. O que acontecia comigo era que depois que eu estava sentado, ou deitado, e levantava rapidamente pra posição em pé, eu sentia minha pressão baixar, e ficava assim, tinha que me encostar na parede, às vezes até, ficava com a perna meio bamba e tal. E eu comecei a estranhar isso. Teve o diagnóstico de síndrome vasovagal, e o médico falou, olha, mas isso aí, normalmente as pessoas têm síncope, né, desmaiam algumas vezes por mês, inclusive. Você teve algum episódio de desmaio? Eu falei, não, até hoje não. Ele falou, ah, é, estranho. Você se hidrata bem? Eu falei, é, eu bebo tipo uns 4, 5 litros de água por dia. Ele falou, pô, então é por isso que você ainda não teve nenhum episódio de 5, por isso ainda não desmaiou. Porque a hidratação é fundamental pra você manter, é, o seu quadro mais estável possível. Parabéns, mantenha a sua hidratação desse jeito. E eu tive que tomar um remedinho, passou uns bons 3 meses até eu me recuperar totalmente, da seia do meu vasovagal. Então, pra você ver que mesmo quando você faz tudo certo, as coisas também podem dar errado. Às vezes tem coisas que não estão muito no seu controle. O seu corpo, todo mundo é diferente. Mas eu me recuperei e continuei minha jornada no fitness pra estar aqui junto com vocês. Então, esses foram os meus fracassos na minha trajetória fitness. Agora eu queria que vocês comentassem aqui embaixo os seus fracassos e, claro, como vocês conseguiram contorná-los, o que vocês fizeram pra melhorar. E, é claro, não se esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Eu sou Ronald Beckerig e obrigado por fortalecer o canal.